No Vale do Aço, uma mulher de 31 anos ficou gravemente ferida depois de um acidente. Isso foi no bairro Caravelas, em Patinga. Segundo as informações, a condutora do veículo perdeu o controle, subiu no meio fio do canteiro central e atingiu uma árvore. A Gisele conta detalhes pra gente, né? A polícia falou sobre isso aí, né, Gisele? O que foi explicado aí? De acordo com a polícia militar, havia um carro, um veículo à frente do carro desta condutora realizando uma manobra para poder estacionar quase em frente ali à escola estadual Nilza Luzia, no bairro Caravelas. Esta condutora teria se assustado, perdeu o controle do veículo e acabou batendo em uma árvore do canteiro central. Nico, o impacto foi tão forte que a gente vê aí nas imagens, né, como o veículo ficou com a parte destruída e ela teve, inclusive, o impacto foi tão forte que o corpo da vítima foi arremessado parcialmente, a cabeça foi arremessada para fora do vidro da frente do carro, Nico. Ela teve um corte profundo no pescoço e foi socorrida em estado um pouco grave, em estado grave para o Hospital Márcio Cunha. E ontem a informação é de que o estado dela permanecia estável, Nico. Agora, as informações ali que foram repassadas pela polícia é o seguinte, a condutora estaria sem o cinto de segurança, né, porque as pessoas ali tentaram ajudá-la num primeiro momento e observaram que ela não usava o cinto de segurança. Isso foi comunicado à polícia também. A perícia vai fazer um trabalho mais minucioso deste acidente e vai certificar se essa informação, ela realmente procede, Nico. E também há uma outra informação, é de que a condutora deste veículo, a vítima, não possuía carteira de habilitação para dirigir carro. Ela tinha carteira para pilotar moto. Nico, a gente, né, lamenta aí por essa situação e vamos torcer, né, para que o estado da vítima melhore o quanto antes. Eu volto com você. É, e estar habilitado de moto, quando pega o carro, está inabilitado. A pessoa não entende isso.